Professor Brucinho de Mauá está pronto para ensinar para você. Brucer, sou o cara mais robado no top e tomo gap todos os jogos. Onde devo colocar a minha pink? Presente, vem cá. Você tá no blue side? Aqui. Tá no red side? Aqui. Aqui não vai adiantar porque o cara vai quebrar se você tá tomando gap. Então aqui. Ou aqui. Beleza? Deixa eu limpar aqui. Limpa aqui. Blue side, essa pink. Red side, essas duas. Safe? Porque se tu botar aqui e tu tá tomando gap desse cara, tu não vai... Essa tua pink é inútil. Então aqui, aqui, adulto. Brucer, eu vejo as suas transmissões. Eu sei que eu sou monochamp, eu jogo de Jacks, Trindamere. Tô começando a subir de elo e estou aplicando gap. Aí a gente vai no caso inverso. Quando você tá aplicando gap. Tá? Aqui ó. Você tá aplicando gap. Você é o blue side. Certo? Pink adulta. Aqui. Certo? Ou aqui. O que eu prefiro? Pink aqui e o arde aqui. Você tá aplicando gap. Ou aqui. Tá? Você que sabe. Se você quiser ser mais gapador ainda, tu vai fazer pink aqui e o arde aqui. Mal. Você tá dando gap, você tá aplicando o arde adultas. Essa e essa. Beleza? Essa pink, eventualmente ela vai cair. Tá? Se você bota aqui, 100%. 100% não. A chance dela cair é muito menor. Mas tu pode aplicar o gap assim. Outra coisa. Brucer, sou imoral no top. Tá? Aí, mano. Tu pode lançar duas wards. Tu pode... Mentira. Tu pode pinkar aqui e o arde aqui. Mal. Beleza? Ó. Pronto. Coisinha linda. Se o cara vier por aqui, tu vai ver ele. Só se o cara for um deus e pular o pitch. Também pode lançar essa wards aqui, ó. Aqui. Pronto. 100% safe. Impossível tomar gank. Só pela lane. Mas aí pela lane você tomou o famoso unlock. Beleza? Tá bom de top. Vocês já aprenderam. Você toma gap adobadinho. As aquelas wards defensivas que eu passei pra você. Você dá gap. Assiste a live do Bruce Lee, não é do Takeshi. Daquele jeitinho. Safe? Safe. Vamos pra jungle. O jungle, o negócio é o seguinte. O jungle, ele não tem um padrão de pink, tá? Você como jungler, você obrigatoriamente tem que andar com uma pink na bag, tá? Sim. Você, jobadinho, tem que andar. Você é jungle, pincou aqui, ó. Aqui ou aqui. O supi também pode pincar, tá? Mas normalmente junglers vão pincar aqui. É... Ai, mas o jungle é maleável. Tu pode pincar aqui, tu pode pincar aqui, tu pode pincar aqui, tu pode pincar aqui, aqui. Whatever, você decide. Safe? Midi. O negócio é o seguinte. Midi, eu digo que é um pouco maleável, mas não tem muito segredo, tá? Você é midi jobado. Ó, você tá blueside. Jobadinho. Aqui, ó. Você tá blueside. Tá tomando gap, sendo jobado horrível. O que que você vai fazer? Você sendo esse cara aqui, ó. Pink aqui. Blueside. Sempre. Pode pincar aqui também, mas eu não gosto dessa pink. Se quiser, tá escolhido. Tá tomando gap, tá sendo jobadinho. Duas pincas muito saudáveis. Que, mano, ajuda muito na sua gameplay. Atrapalha o jungler inimigo. Pode ajudar o seu jungle num possível invade, tá ligado? Muitas coisas podem acontecer. Mas tá aplicando gap, pincas adultas. Essa. Aqui. E essa aqui. Essa aqui. Ou essa aqui. A daqui eu não gosto muito não, tá? A daqui eu não gosto muito não. Não preciso. Mas é isso. No redside, vamos limpar tudo agora. Vem comigo que é aulas. No redside, vale a mesma. Passando gap, aqui e aqui. Outra aqui. Essa aqui eu acho troll. Essa aqui bem adulta, tá? Pink aqui bem adulta. Redside você tá aplicando gap. Duas pink aqui, outra aqui, outra aqui. Agressivo. Jobadinho, né? Walter, né? Aquele AD carry cansado que acabou de cair na minha kiwi. Você é Jobadinho? Sem querer farpar, óbvio. Pink, safe. Aqui, aqui. Adulta. Pronto. Beleza? Brucerama a palavra job? É melhor que eu tá falando horrível, né? Tá caçado. Então, Jobadinho, aí você já consegue dar uma pegada, né? Ou assiste a live do Takeshi. Escolhe uma dessas três opções aí e tá tudo bem. Presente? Presente. É, vamos pro bot linha agora. Certo? Certo. Você é AD? O AD, eu entendo você não comprar muita pink, tá? Não justifica. Não justifica você não comprar pink. Porém, I understand. I understand. Você como um belo AD, pink, safe aqui. Blueside? Tomando o gap ou não. Man AD carry, você horrível? Jobado? Quer dizer, horrível ou não, né? Perdão. Jobadinho? Pink aqui, bem safe. Quebrou? Tá valendo. Tu pegou uma informação, o cara perdeu tempo. Coisa linda. Brucer, estou sendo completamente esmagado no bot. O que que eu faço? Blueside? Vem comigo. Aqui, ó. Tu é Blueside. Pink adulta, aqui ou aqui. Safe, AD carry. Brucer, estou no red side. Estou tomando AD gap abismo. O que que eu faço? Pink adulta, aqui e aqui. Não tem muito segredo, tá? Brucer, eu sou minha AD carry. É, não consigo comprar pink. Tá aí, tá tomando gap essas. Agora, você tá vendo a minha stream. Tá aprendendo pra caralho. Tá subindo de elo. Tá sendo monochampion, seguindo as dicas. Está aplicando gap. Pink de AD carry. Aqui ou aqui. Blueside, aqui adulta. Red side, aqui adulta. Pronto, acabou. Tem situações que eu pinko o meio da lane? Tem. Isso aí varia. Se você acha que o seu rio tá bem guardado e que você não precisa de guard no rio, porque o seu mid e o seu jungle estão fazendo bons papéis pra ajudar o seu bot side, guarda lane e aí ajuda você na sua matchup. No caso de red side é a mesma coisa. Suporte, pra gente finalizar aqui, né? Que eu já tô falando água pra caralho. Minha garganta já tá ficando seca, inclusive. Sup, não existe pink padrão, tá? Se você é sup, jobadinho. Aquele jogo, o sup comprou seis pinks, tá? Jobado. Se você é sup, mano, a sua pink serve pra você clinar uma visão que você sabe que tem ali ou pra você fazer um objetivo. Seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja aqui, objetivo invadir a jungle dos caras, passa lens, o pink agressivo, pink agressivo aqui, pink agressivo aqui, agressivo aqui, agressivo aqui, enfim. De suporte, não tem um padrão, mas tenha em mente que você tem que estar com pelo menos uma pink na sua bag o tempo todo. Fazendo isso, vamos fazer o nosso servidor evoluir. Vamos buscar o mundial e vamos ser campeão do mundo, beleza? Vocês não têm noção o quanto uma pink atrapalha o jogo, mano, beleza? O quanto o jogo é insuportável quando você passa numa pink. Isso aí?